O que é carta de concessão? Para que serve a carta de concessão? Como conseguir a carta de concessão? Se você tem interesse de saber a resposta dessas perguntas e saber outras informações importantes relacionadas à carta de concessão, assista esse vídeo até o final que eu garanto que ele vai te ajudar bastante. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva agora para que você possa continuar acompanhando o meu trabalho. E se ao final desse vídeo você sentir que ele te ajudou de alguma forma, peço que deixe sua curtida, pois isso ajuda muito o meu canal. Então, a carta de concessão é um documento que é emitido assim que o benefício é concedido. É um documento muito importante, pois prova que a pessoa tem direito ao benefício previdenciário. Na carta de concessão, consta as informações pessoais do segurado e consta vários dados referentes ao benefício que foi concedido, como a data de entrada do requerimento, a data de concessão do requerimento, o valor do benefício, a data de início do pagamento, o local que irá fazer o saque e consta também a memória do cálculo. E a memória do cálculo é todo o cálculo que foi feito para descobrir o valor mensal do benefício. A carta de concessão será enviada para o segurado através dos correios e tem um prazo de até 30 dias para chegar no endereço que foi informado no momento que foi feito o requerimento do benefício. Mas se a pessoa não quiser esperar, pode estar emitindo a carta de concessão pelo meu NSS. Vou deixar um card no final do vídeo do passo a passo do que deve ser feito para emitir a carta de concessão pelo meu NSS. Vou colocar na tela um modelo de carta de concessão de uma aposentadoria por idade para vocês verem como é. Aqui vai ter o nome do segurado, aqui o número de identificação do trabalhador, aqui é a agência que foi analisado o benefício, aqui é o número do benefício, essa é a data que foi concedido o benefício, aqui embaixo tem o tipo do benefício, a data do requerimento, o valor mensal que será pago o benefício e o início da vigência. Aqui fala sobre a data que vai ser realizado o primeiro pagamento, aqui o banco que vai realizar o pagamento e aqui embaixo o endereço do banco. E essa tabela é a memória de cálculo. Com a carta de concessão em mão, a pessoa pode se dirigir até o banco indicado para receber o primeiro pagamento. Além da carta de concessão, o segurado deve levar um documento de identificação com foto. Se a pessoa não quiser receber no banco indicado, pode estar recebendo em outro, mas para isso é necessário fazer um requerimento. Mas não é aconselhável, pois a análise desse requerimento costuma demorar um pouco. A carta de concessão tem validade jurídica. Se a pessoa achar que o cálculo do benefício está errado, achar que deveria receber mensalmente um valor maior do que foi concedido, a pessoa poderá usar a carta de concessão para pedir uma revisão do benefício no NSS ou através de uma ação judicial. Se a pessoa tiver mais de um benefício, vai ter mais de uma carta de concessão. E nas cartas vão constar as informações relacionadas ao benefício indicado. A carta de concessão não tem validade, pode ser emitida pela internet quantas vezes quiser e independente da data que foi emitida, as informações sempre serão as mesmas. Pode ser que a pessoa vá emitir a carta de concessão e se depare com a mensagem dizendo que ela está em desenvolvimento. Quando aparecer essa mensagem, quer dizer que o benefício já foi aprovado, mas a carta ainda está em desenvolvimento. Na falta da carta, a pessoa pode estar utilizando o extrato de pagamento para fazer o saque do primeiro pagamento. O extrato de pagamento também pode ser utilizado como comprovante de renda e nele constam os valores a ser recebidos e os descontos, a data de pagamento e o banco que será depositado. Se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e valeu!